Chegou em casa com cheiro Eu faço essa parte que a gente chega pra ele falar Pode ir, já metade vai correr Pode ir, vai Pode ir, já metade vai correr Chegou em casa com cheiro Me salva na noite de hotel Me salva na noite de hotel Eu aconselho pra ele Me salva na cozinha O que é isso? Aparo na noite de hotel Aplausos